Olá galerinha do canal, aqui é o Júlio César do canal JS Importações com mais inbox de um pacote que acabou de chegar mais um pacote hein, veio diretamente da China isso daqui não veio do Paraguai não, veio da China hein e vão se inscrevendo no canal, vão deixando o seu like, vão compartilhando o vídeo e vão deixando os comentários aqui vocês querem saber o que veio nesse pacote aqui pra mim? que chegou, demorou cerca de 30 dias eu efetuei a compra no dia 4 do 1 de 2020 a entrega foi no dia 4 do 2 de 2020 veio pelo Alistandership vocês querem saber o que tem aqui dentro dessa embalagem? que demorou 30 dias, não fui tributado não paguei as taxas de 15 reais de postagem e aqui veio 20 unidades de um produto mas pra você saber o que é, você vai ter que ficar até o final e foi colocado aqui ó, não tá focando mas foi colocado aqui na embalagem 20 dólares e eu vou ganhar muito dinheiro com esse pacote quer saber o que é? fique até o final acompanhe a abertura do pacote e vão deixando o seu like e vão se inscrevendo então vamos para um inbox mais um inbox de um pacote que chegou pra mim fica até o final já deixa o seu like e vão se inscrevendo no canal aqui ó foi o dólar que foi colocado aqui 20 dólares o dia da compra o dia da compra o dia da postagem e o dia da entrega veio pela lista undership veio 20 unidades aqui tá o o frete ó vocês podem acompanhar o frete aqui e eu não fui tributado ok ok e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Viu aí a abertura do pacote? E pra vocês que ficou até o final Esse daqui é o relógio Céu estrelado Com fechamento em imã Tá vendendo muito aqui na minha cidade Muito aqui na minha cidade Eu importei 20 E não fui taxado Na cor preta Na cor roxa Muito, muito lindo Esse relógio Mulherada pira Na cor roxa E na cor dourada A maioria das encomendas minha É na cor dourada Muito, muito lindo 20 unidades Veio naquele pacote Veio muito bem embalado Dessa vez de se caprichar na embalagem Vão deixando o seu like Vão se inscrevendo E vai ter mais vídeo Vou fazer o review desses relógios aqui Falando se compensa ou não importar Mas pra 2020 Você vai sair na frente Compreendo esses relógios Céu estrelado Com fechamento em imã Em vez dele ter aquela Fivelinha pra travar É esse fechamento aqui Fechamento de imã A pessoa pode ser Meio gordinha Meio magrinha Porém ela puxa a regulagem E fica adaptável A grossura do seu braço Tá ok? Vão deixando o seu like Vão se inscrevendo E vão deixando os comentários Aqui embaixo Então esse foi Foi o Oi Box Da abertura do pacote Do relógio Céu Estrelado Eu não fui taxado 30 dias pra chegar E agora Bora ganhar dinheiro Se inscreva no canal Deixe o seu like E vem participar aqui com a gente Tchau, tchau Fui